Conversando com meu filho na cerca do mangueirão Lhe contei uma passagem do meu tempo de peão De um transporte de Nelore lá pras bandas de Rincão Quando eu penso ainda vejo o povo no vilarejo me fazendo saudação Pela proeza que fiz, foi o destino que quis E Deus me estendeu a mão De Guariba nós saímos pra Fazenda Cachoeira Levando Nelore puro duzentas reis de primeira Zé Antônio e Cristiano e Tonho na dianteira Meus amigos de jornada Não enjeitava parada três piões de cabeceira Eu viajava na Marquesa Não sabia que a surpresa Me esperava na porteira Lá na fazenda Paudalho, bem pertinho da porteira Uma trela de cachorro surgiu junto com a poeira Que vinha de trás do morro Correndo caça ligeira Dois lati de aboiada Ficou toda esparramada lá pra aquelas ribanceiras Tonho choro no berrante Eu pedi naquele instante Proteção a padroeira Um boi de tamanho grande Foi pro lado do povoado Eu seguia na Marquesa Com meu laço preparado O boi bufavado e bravo Igual o leão machucado Quando a fera em desatino Ia atacar o menino Caiu desequilibrado De longe o povo aplaudia O meu laço em três rodias Entre seus chifres cruzados A Marquesa sustentou O Nelor em dia abrado Boiada foi reunida Demos conta do recado Muita gente perguntava O meu nome, o meu estado Nasci aqui e não saio O meu nome é Zé Sampaio E fico muito obrigado A coisa que mais me inspira É uma viola e um bom catira É uma litra de gado Coração que bate, bate Ai, ai, ai Sentei saudade de alguém Ai, ai Meu coração tá batendo Ai, ai De saudade do meu bem Show, gabião Sai daqui do meu pedaço Deixa essa menina ser feliz Sonhando em meus braços Sabe a cantar na mata Ai, ai, ai Andorinha faz verão Ai, ai Tô longe, sinto saudade Ai, ai Tô perto, sinto paixão Show, gabião Sai daqui do meu pedaço Deixa essa menina ser feliz Sonhando em meus braços Aonde, Paulo e Paulino? Ajuda nós, espantéis, gabianço Deixa conosco, mozari moci Vamos chamar o Zé Mulato Mais um canseeno Barrapalmetales, gabianço Dourado do Rio Grande Ai, ai Tia vinha da lagoa Ai, ai Meu amor briga comigo Ai, ai Pra me ver chorar Atoa Show, gabião Sai daqui do meu pedaço Deixa essa menina ser feliz Sonhando em meus braços Meia-noite já bateu Ai, ai Canta o galo Carinjou Ai, ai Suspira quem tem paixão Ai, ai E chora quem vive só Show, gabião Sai daqui do meu pedaço Deixa essa menina ser feliz Sonhando em meus braços Show, gabião Sai daqui do meu pedaço Deixa essa menina ser feliz Sonhando em meus braços Com a viola no peito Me alegra o coração Cantando modas antigas Conservando a tradição Com a sina de violeiro Cantando pagode vão Levo paz e alegria Tristeza não levo não Nas horas de solidão A viola me consola Na tristeza, na água e dor Num instante ela isola A viola é minha amiga Minha eterna companheira Com ela nos braços meus Eu atravesso barreira Com classe de edificação Vou com o seu vão da bandeira Da nossa viola caipira Da nossa viola caipira E da moda brasileira Nas horas de solidão A viola me consola A tristeza, na água e dor Num instante ela isola Com o dom que Deus me deu Vou seguindo meu destino Cantando com meu parceiro Num dueto cristalino Abraçando a viola Desde os tempos de menino Tô seguindo minha estrada Com esse meu dom divino Nas horas de solidão A viola me consola A tristeza, na água e dor Num instante ela isola O repicado da viola Finaliza o pagodão Deixando um grande abraço E um forte aperto de mão Contagiando meu povo Contagiando meu povo Com viola e violão Levando a moda, a raiz Pra cidade e pro sertão Nas horas de solidão A viola me consola A tristeza, na água e dor Num instante ela isola A mulher e a galinha São dois bichinhos feroz A galinha bota o ovo E a mulher frita pra nós A mulher e a galinha Não pode passear A galinha é um bicho pedra E a mulher dá o que falar Ô moça, casar comigo Que eu sou trabalhador Cedo eu não vou na roça De tarde eu também não vou Cedo faz muito frio De tarde muito calor Por aqui quando eu cheguei Arrumei três namoradas A primeira é solteira E a segunda é separada A terceira é viúva Das três é a mais danada A primeira tem uma pinta Bem no meio das tutelas A segunda também tem Bem pra cima das canelas A terceira eu não conto Onde fica a pinta dela Eu mais a minha mulher É parte combinar Eu saio pra beber pinga Ela sai pra passear Eu mais a minha mulher Nós sempre combinou Eu chego de madrugada Ela ainda não chegou Eu gosto de Perinópolis Não é à toa É lá que a gente vê Menina boa Eu sou um rapaz Solteiro e moro na roça Gosto de moça bonita Da anca larga Da perna grossa No braço desta viola Quero contar quem eu sou No meu tempo de menino Este caso se passou Fiquei ciente da história Porque meu pai me contou O velhinho foi falando Com a voz quase apagando Dos seus olhos marejando Tuas lágrimas rolou Meu filho nunca duvide Do poder do Criador O retrato de um boi preto Nessa hora me mostrou Esse foi o soberano Que um dia lhe salvou Não me sai mais do sentido Quando eu vi você perdido Na hora fiz um pedido É um milagre Deus mandou Na cidade de Barretos Muita gente presenciou Vou passar de uma boiada Com destino ao matador Repiquei o meu berrante Quando a boiada estourou Nesse momento tirano Você estava brincando Quando o boi soberano Na sua frente parou Os gritos dos boiadeiros De muito longe escutou A rua cobriu de peira Quando a boiada passou Quem assistiu a passagem De emoção até chorou Esse boi lhe defendia Com tamanha valentia Que até chorei de alegria E o povo se admirou Este caso do passado Assim meu pai me contou Do milagre acontecido Eu fiquei conhecedor Fui crescendo e fiquei moço Hoje sou um cantador Vou seguindo o meu destino E por um milagre divino Eu sou aquele menino Que o soberano salvou Que o soberano salvou Eu voltei ao recanto feliz Muitos anos depois que parti Nem Taperá existia mais Só a figueira estava ali Virou pasto onde eu morava Eu chorei, juro não resisti Vou comprar este sítio de novo Num instante então decidi Fui até a sede da fazenda Fui falando com o fazendeiro Vim comprar este sítio de novo Lá no banco hoje eu tenho dinheiro Vou fazer tudo como era antes E encher de galinha o terreiro Os meus pais vou trazê-los pra cá Este é o seu lar verdadeiro O meu pai hoje já não é moço Os seus braços já estão cansados Mas eu vou construir tudo novo Hoje eu sou um homem formado E para apartar os bezerros Vou fazer novamente um cercado E também vou fazer um paiol Onde vou guardar milho pro gasto Todo dia vou levantar cedo Escutando as aves cantar Vou tomar um cafezinho quente E o leite e o leite das vacas tirar E papai sentado na varanga Fica olhando o gado pastar Mamãe pega o frango caipira E prepara pra gente almoçar Vou fazer novamente um pilão Uma fornalha pra ter pão assado Vou comprar outro carro de boi Só que ele não vai ser usado Esse carro será uma lembrança Pros meus filhos vou deixar guardado Quando eles olharem pro carro Se lembrarem do reino encantado Peguei a minha garruxa Pólvora, chumbo e bucha E coloquei no emborna Bebe um gole de café Dei um beijo na mulher E fui pro mato caçar Vi que fiz uma besteira Lembrei que era sexta-feira E nesse dia eu não caçava Mas entrei pro mato adentro E fui rezando pra São Bento A cada passo que eu dava Senti o mato mudado Tudo estava tão calado Que o medo me dominou Por incrível que pareça Não saia da cabeça O que o compadre me contou E ali onde eu caçava Quase sempre costumava Aparecer certas horas Um homem pequeno e troncudo Do corpo todo peludo Conhecido por caibora Era um traste tão feio Do zóio todo vermelho De unhas grandes e dentes Com cachimbe desbeiçado Fumo que rolou picado Ele pedia pra gente E se acaso não desse O fumo que ele quisesse Nas garras dele morria Se o caibora aparecesse Meu Deus, se isso acontecesse E credo em cruz Virgem Maria Enquanto eu tava pensando O caibora foi chegando Com o zóio igual duas brasas Me deu uma tremedeira Quando bati na algebeira E vi que o fumo ficou em casa Fiquei fazendo o rodeio Mas no pensamento Veio uma ideia na tenha Se o marvado pedir fumo Minha dois canos tem chumbo Minha garrocha está cheia O caibora então falou Passa o fumo caçador Que eu tô doido pra pitar Eu então lhe respondi O fumo eu esqueci Mas não fica sem fumar Se é pra isso que veio O meu cachimbo está cheio E você vai pitar agora E numa vontade louca Pra pitar abriu a boca Eu carquei fogo no caipora Vendo o bicho enfumaçado Ali no chão estirado Resmunguei Que coisa doa Vibrei de tanta alegria Com a caçada que fazia Batendo o trem à toa Mas de repente o caipora Cuspindo chumbo pra fora Levantou e puxou Proça Falou coçando sovaco O seu fuminho é fraco Mas a fumaça é cheirosa Existe uma coisa que eu mais detesto Quando estou cantando em algum lugar E aparece aquele folgado Querendo na minha viola tocar Vem contando certas vantagens Que é difícil de acreditar Não posso aceitar um pedido assim Negarei gentilmente Sem maltratar Esta minha viola é tão preparada É sempre guiada pela divindade Ela tem uma forte corrente Onde a força divina inibe a maldade Não adianta querer provocar Quem já conquistou total liberdade Sou muito feliz Tenho um forte fã-clube De gente decente De todas as idades Tanta gente boa Que nunca esquece Marcando presença Com grande incentivo No lugar que eu chego Pra cantar A galera aproxima Pra falar comigo Quando aparece aquele debochar Pra mostrar seu lado negativo Nesta hora é preciso Nesta hora é preciso ter muita destreza Pra poder sair fora do inimigo Sou bem cauteloso Naquilo que eu digo Penso muito bem antes de dizer A mensagem é bem detalhada A mensagem é bem detalhada Pra minha gente poder entender Não entrego Não entrego não deixo Não entrego não deixo minha viola Ela faz parte deste meu viver Pra ficar passando de mão em mão Só mesmo depois que o cantador morrer Na fazenda do papai Lugar onde eu fui criado Tinha um cachorro valente Por todos muito estimado Ele vigiava a fazenda Como quem fosse mandado Mas depois que ficou velho Por meu pai foi rejeitado Dizendo pro capataz Vem fazer o meu mandado Pegue esse cachorro agora E leve ele embora Pra um lugar bem afastado O capataz fez certinho Conforme o papai mandou Naquele exato momento Pra bem longe viajou O capataz fez certinho O capataz fez certinho Já fazia quase um mês Que eu estava ali judiado No tronco de um arvoredo De pés e mãos amarrado Dormir quase eu não dormia Dia de fama e sede cansado Mas sempre pedindo a Deus Pra que eu fosse libertado Uma certa hora da noite Eu escutei o invado Era o cachorro amigo Pra me livrar do perigo Estava ali do meu lado Com poucas horas depois Já vi o clarão do dia O cachorro ali deitado Como quem nada queria Escondido vendo tudo Que ali acontecia Viu no exato momento Que o sequestrador saia Bravamente pro meu lado Num instante ele corria Este cachorro valente Estraçalhava nos dentes Acorda que me prendia Dentro de poucos minutos O cachorro me soltou Chegando lá na fazenda O meu pai me abraçou Eu contei tudo certinho Que comigo se passou Vendo o cachorro a meu lado De emoção até chorou Papai foi este animal Que muito me ajudou Ele venceu o duelo Foi este cachorro velho Que a minha vida salvou Moro no rancho de tábua Sou feliz Sou feliz é o que me importa Ali a lua brilha água Onde o rio faz uma volta Se a solidão me caça A viola me distrai A viola me distrai Canto pra fazer pirraça Tomo um gole de cachaça Pra longe a saudade vai Cheiro de mato Cheiro de mato Cheiro de mato adoro Cheiro de chão O perfume que eu mais gosto É natural do meu sertão Cheiro de mato adoro Cheiro de chão O perfume que eu mais gosto É natural do meu sertão Tem a trilha que me leva Bem cedinho lá pra roça Quando o sol beijar Pra cama dormir Cheiro de mato adoro Cheiro de chão O perfume que eu mais gosto É natural do meu sertão Cheiro de mato Cheiro de mato adoro Cheiro de chão O perfume que eu mais gosto É natural do meu sertão Homero Fagundes Cruz Sua história traduz O que fez em Minas Gerais Você nunca teve infância Trabalhou desde criança Na vida sofreu demais Na luta do dia a dia Trabalhou de boia fria Foi carreira e capataz Ralando desde menino Para cumprir seu destino Teve que deixar seus pais Percorreu longa estrada Deixou sua terra amada Foi lutar em terra estranha Levando uma cruz pesada Tropeçou, ficou cenada Pobreza de dar vergonha Lutando sempre tem volta Quem não aceita derrota Quem não aceita derrota Nunca perde e sempre ganha Com muita fé e coragem Derrubou todas as barragens Pé que remove montanha Saio do mínimo salário Saiu do mínimo salário Transformou em empresário Com dezenas de empregados Lá no seu interior Uma fazenda comprou No lugar onde foi criado Aquelas terras bonita Até onde a gente avista Só se vê café e gado Junto ao Val tem seu irmão Outro herói no sertão São por Deus abençoado Quem ainda não entende Ele é de Nova Resende Cidade do Sul Mineiro Este ilustre cidadão Orgulha a nossa nação Com fibra de brasileiro É o nosso melhor amigo Sua casa é um abrigo Para todo seresteiro Conhecido em todo estado Por todos considerado Patrono dos violeiros Tchau, 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 tchau Minha violação Matipinho, ressonante do São Puro Mundo de Jacarandá, envelhecido e maduro A escala é africana, madeira de tom escuro Ela estando nos meus braços, versos bonitos eu faço O dinheiro vem aos maços, garantindo o meu futuro Sou caboclo viajado na idade, sou maduro Criado em sistema fruto, eu não nasci prematuro Eu já ouvi comentários que sou grosso, chato e duro Não dou bola pra ofensa, eu não canto sem licença Clarijo, anota a presença, onde canta o galo puro Só moda selecionada, assunto bom eu procuro Viadinha de lorota, coisa feia, eu não aturo Sou caboclo sertanejo, com malandro eu não misturo Eu canto moda a raiz, eu defendo o meu país Martela da dor juiz, né que decide o futuro Ando por caminho certo, atalho não aventuro Não passa embaixo de seca e também não puro Com o dinheiro eu compro, se tolizo não venduro Recebo tudo que ganho, eu não bato e nem apanho Onde bater meu estanho, eu garanto que faz furo Entre os bons locutores da nossa grande nação Tá presente uma pessoa que eu tenho como irmã Defende a moda raiz nesta grande região É honesta qualquer tanto Por isso é que fala e canto Sem medo de repressão Sou uma esposa, companheira, é um encanto de menino Dois filhinhos educados, são mais duas óias finas O papai e a mamãe é um casal de grande estima A festa mais enaltece Quando chega a Margarete O palco abre as cortinas José Carlos é seu nome amigo dos violentes Sempre promovendo festa de janeiro a janeiro Fundou viola de ouro junto com dois companheiros Seu nome está crescendo Seu inimigo vencendo Este meu grande guerreiro Falo bem de quem merece E sempre quero falar Um abraço a meus amigos Que essa moda escutar Família do Zé da Praça Um beijo eu quero mandar Vai nesta simples canção Um abraço a Ribeirão De Piauí e Piraguá Nós já vamos despedindo Na minha simples canção Vai nosso muito obrigado Nesta boa ocasião Aos nossos queridos ouvintes Um beijo no coração Com saudade de você Deus abençoe JC Deus abençoe Ribeirão Ai, ai, ai Eu ainda não contei Um apuro que passei Num dia desses passados Comecei com brincadeira E a mulher virou Despeira E levou o caso complicado Ela tem o gênio quente E eu também Banco valento E sou caboclo dominado Diz a por eu não aturo Se ela tem o queixo duro Eu logo deixo quebrado A mulher levanta cedo E eu faço o que tenho medo Fico na cama deitado Um dia ficou maluca Por faltar um pouco de açúcar Que o café foi começado Deu um coice no sapato Virou bulho E quebrou o prato Lá pintou sete rajados Eu então fui levantando E na cozinha Fui chegando Com jeitinho disfarçado Mulher, o que você tem? Que isso não me convém Que não cai no meu agrado Você diga o que acontece Você o quanto me parece Ter o sentido virado Falta açúcar, falta pó Seu carinha de bocó Maridinho descarado Trata e viso bem ligeiro Se você não tem dinheiro Vá na venda e compra afiado Eu peguei a malaria Quando lá pra venda ia Com meu bolso desfalcado Fiz um grande sortimento Que importou em sete quinhentos Tudo que eu tinha comprado A danada resmungava Parecia mamangava Dessas do corpo rachado Me atirou a espumadeira E eu revadi com a chaleira Já passei meio apurado A mulher veio geniosa Começou com tanta prosa Que eu fiquei atarantado A malvada tem razão Pegou o pau do macarrão E veio vindo pro meu lado Eu tratei de escapar Nesta hora por azar O portão estava fechado Mas não me dou por vencido Que vergonha pro marido Da mulher ser governado A lembra e tenho saudade Do meu tempo de peão De um berrante repicando Alertando a multidão Aquela voz anunciava E o povão se aglomerava Lotando as arquibancadas Só pra ver a gineteada Nesta hora começava Mais uma festa do piano Começa a festa mais bonita do Brasil Gente se encontrando de todos os lados Apaixonando os corações Esta voz ficou famosa Por este mundão afora Sempre fazendo sucesso Com fé em Nossa Senhora De saudade desta voz Tem gente que ainda chora Mas tudo que é bom se acaba Tudo tem a sua aura E as arenas deste mundo Estão vazia agora Sua voz incomparável Atravessava a fronteira Quando ele lá do alto Mandava abrir a porteira Sua equipe era treinada Dava gosto de olhar Quando dava oito segundos Gritava pode pegar Tirava o peão do longo Para não se machucar Para ser um bom caipira Precisa nascer no mato Para ser um bom peão Não pode errar no laço Mas pra quem nasceu na arena Tem que ser é bom de fato Seu nome ficou na história E sempre será lembrado A minha história se chama Saudades do Zé do Prado Abril a porteira de ajo Cavaleiro Joéder Campos Sales do Paraná Cavalo River Puda marca estrela Sensacional Explora Joéder Segura a pia Gosto muito de aventura E assim eu sou feliz Mas estou correndo risco Com a tal de Beatriz A danada é casada Com um cara valentão Que vive só na devasta E mata sem ter razão Tô nem aí Dá nada não O homem é perigoso Vejo o povo comentar Que dá tiro até na sombra Se alguém lhe perturbar Mas existe um ditado Verdadeiro meu irmão O que os olhos não veem Não sente o coração Tô nem aí Dá nada não E aí, Júnior Carvalho Será que esse negócio Vai dar alguma coisa? Ih, Cristiano Dá nada não A minha situação É bastante delicada Preciso ser cauteloso Pra não cair na cilada O problema é que por ela Tô pirado de paixão O amor nasceu nos olhos Foi morar no coração Tô nem aí Dá nada não O cara por ser machista Deixou nela cicatriz O pior que nem percebe É aí que está o X Ele pensa que é só ele E na joia põe a mão Enquanto isso na surdina Vou curtindo esta paixão Tô nem aí Dá nada não Dá nada não Dá nada não No estado de São Paulo Não é muito arretirado Numa cidade pequena Numa cidade pequena Justamente um povoado Com ele não se discute Seu nome é Clauso Garrote É bastante estimado Começou plantar cereais Ali naquela região Ali naquela região Morando em uma casinha Lá na beira de um varjão Sempre honesto e competente Foi aumentando a produção Lutando com Deus na frente Nesta simples profissão Nesta simples profissão Com amor e muita luta Motivando as terra bruta Ao sustento da nação Enfrentando sol e chuva Este simples labrador Com coragem e muita garra Muitas terras desbravou Em maquinar importante Caminhões e trator E na linha noroeste O maior dos vencedor É um homem de firmeza Aqui nesta redondeza É um grande agricultor Os dias foram passando Com trabalho e muito esforço Comprou uma linda fazenda No estado do Mato Grosso Conseguiu tudo o que tem Por ser um homem disposto Batalhando sol a sol E suor molhão E suor molhé no rosto É aqui nesta região Fez uma bela mansão E bonita é um poço Falar bem de quem merece De homem de posição Eu, Cláudio, Dona Maria Um casar de estimação Tem dezena de empregado Além disso é bom patrão Ao suor do seu trabalho Chegou a conversação Pra o pão de cada dia Ele ajuda os boias frias Em Piacatu é o campeão Na Serra da Esperança No fimzinho da descida Existe uma bela imagem Da senhora aparecida Essa história verdadeira No Paraná ocorreu Direitinho vou contar O modo que sucedeu Um casal religioso Um casal religioso Um sítiozinho comprou A imagem de uma santa Lá num canto Ele avistou Quiseram comprar a imagem Se sentindo emocionados E por duzentos reais O negócio foi fechado O homem pegou a imagem Sobre o peito apertava Contente e esperançoso Pra sua casa levava E junto com sua esposa Fizeram um gesto de amor Doando para uma igreja A mãe do nosso senhor Pra arrecadar um dinheiro Uma rifa organizaram Dos quinhentos que haviam Somente dois que restaram A comadre Joanice Logo o número marcou E o único que restava Pro afilhado doou Chegou o dia esperado Chegou o dia esperado Para a rifa sordear Reuniram multidões Gente de todo lugar Quando cantaram a pedra O homem levou um barraque Pois quem foi o ganhador Foi o seu filho Filho Isaac A santinha milagrosa Para o seu lugar voltou E a família religiosa Lindo ato realizou Ficaram muito felizes Afilhado remadrinha Por poderem devolver Na propriedade A santinha 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 O senhor Wilco Antônio Basto O senhor Antônio Basto Conhecido na região Cumpridor dos seus deveres com toda dedicação Os seus cavalos de raças e sua estimação Que com grande galardeiro construiu sua família Este mineiro folgazão Seu Antônio é conhecido por todo o estado mineiro Seus cavalos campulinas, seu traje de boiadeiro Rodeados de amigos, ali vive o dia inteiro Gosta de moda, de viola, onde tem um bom catira Ali passa a noite inteira Seu Antônio é um homem bom, não faz conta de dinheiro Onde tem exposição, gosta de chegar primeiro Tem uma cela de prata, um laço coro mateiro Dois cachorros ensinado Está sempre do seu lado É amigo e companheiro Nós fomos criados juntos Considero como irmão Cavalo bom e bonito É a sua maior paixão Nasceu em divisa nova Direito e de opinião Direito e de opinião Possui milhões de cruzeiro Este valente mineiro Família de tradição ���cabreteria Seu Antônio é um homem bom e bonito É um homem bom e bonito É um homem bom e bonito Segundo aqui Meu irmão Slug Com a墓 部 Segundo aqui Ele Mato Grosso é um berço onde eu gosto de sonhar No peito de boiadeiro paixão não devia entrar Há poucos dias atrás eu precisei viajar Pra as bandas daquele estado mas eu não fui passear Pra não morrer de tristeza fui rever uma princesa No meu velho coiabá Este amor que estou falando tem me feito suspirar Vivendo distante dela tá difícil suportar Nosso amor é tão recente de pouco tempo pra cá Porém já criou raiz este amor sem madurar Sou boiadeiro experiente Mas esta paixão recente Tem me feito soluçar Conheci essa princesa certa noite num jantar Naquela noite gostosa eu sempre hei de lembrar Na capital Cuiabana eu parei pra descansar Numa exposição ligado com ela fui passear A estrela da minha sorte No mato grosso do norte Já começava a brilhar Hoje a saudade é um laço Pois conseguiu me laçar A distância é tão grande Mas não vai atrapalhar Duzentas léguas de viagem Eu viajo sem cansar Se Deus acha que eu mereço Nada vai me segurar O destino não me engana Ao lado da Cuiabana Feliz eu quero ficar Feliz eu quero ficar Meu sofrer tem sido profundo Neste mundo ninguém sofre igual É por isso que sempre eu lamento Este sofrimento fora do normal Minha vida virou um tormento Em um momento tirano e fatal Pra fugir da negra solidão Eu deixei meu sertão E vim pra capitão O destino aqui me traiu Me seguiu pro caminho do mar Só acaba esta mágoa sentida Quando minha vida chegar no final Toda as noite nestas horas morta Abro a porta pensando em meu bem E tristonho por me ver sozinho Olho no caminho eu não vejo ninguém Recordando um amor tão sincero Eu espero mas ela não vem Pois comigo só existe na rua É a branca lua brilhando no além Por me ver assim de del em del Lá no céu ela sofre também Mas pra mim não tem mais arranjo Porque o meu anjo não fala amém Recordando com tanto amargor Nosso amor teve um triste fim Sei que ela não foi causadora A sorte traidora foi quem quis assim Nossa união ficou destruída Nossa união ficou destruída Nossas vidas ficaram ruins Ela passa a hora rigorosa Que nem a rosa longe do jardim Hoje eu vivo só pensando nela Sei que ela relembra de mim Mas quero tudo terminado Porque o passado não torna mais mim Ao chegar no ponto final Um sinal nosso amor deixou O amargor de uma crueldade Pela falsidade que ela praticou E o meu peito já nem mais suspira Só delira com tanto rigor A minha arma triste amargurada Vivi mergulhada em um vulto de dor Pouco a pouco eu perdi a esperança Só lembrança dela me restou Ainda mora comigo a saudade Da felicidade que o tempo apagou Garçom eu já paguei a conta Por favor me leve a porta de saída Hoje eu bebi demais Eu passei da conta Me entreguei a bebida Pede pro dono do bar Pra me desculpar Minha situação Hoje tive que beber Porque eu tenho que esquecer Alguém que vive no meu coração Tá me machucando Quase me matando De tanto desejo Fico só pensando Só imaginando O gosto do seu beijo O que estou sentindo Dentro do meu peito É amor sem raiz É amor sem vida Tem o que esquecer Quem me faz sofrer É comprometida Garçom eu já paguei a conta Por favor me leve a porta de saída Hoje eu bebi demais Hoje eu bebi demais Eu passei da conta Me entreguei a bebida Pede pro dono do bar Pra me desculpar Minha situação Hoje tive que beber Porque eu tenho que esquecer Alguém que vive Alguém que vive no meu coração Tá me machucando Quase me matando De tanto desejo Fico só pensando Só imaginando O gosto do seu beijo O que estou sentindo Dentro do meu peito É amor sem raiz É amor sem vida Tenho que esquecer Quem me faz sofrer É comprometida Tenho que esquecer Quem me faz sofrer É comprometida É amor sem raiz É amor sem raiz É amor sem raiz Assim como nasce uma flor no campo No meu coração a flor nasceu Essa linda flor cresceu de repente Seu perfume atraente que me prendeu E de manhãzinha toda avaliada Que na madrugada o serelo cai Ela fica mais linda como a natureza Igual essa beleza outra não desistir E da flor no meu campo Tu és apenas só minha Enquanto no seu jardim eu correi Tu serás a rainha E de manhãzinha toda avaliada Que na madrugada o serelo cai Ela fica mais linda como a natureza Igual essa beleza outra não desistir E da flor no meu campo Tu és apenas só minha Enquanto no seu jardim eu correi Tu serás a rainha Tu serás a rainha